Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Massaro por aqui falando sobre o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Segue informações, dicas de estudo, tudo o que você precisa saber. Aqui é o melhor conteúdo que você precisa saber para passar no próximo concurso da PEMERJ. Então, chega a mais, o conteúdo aqui é de qualidade. LDO 2021 prevê convocações do último concurso PEMERJ para soldados. Lei de diretrizes orçamentárias do Rio de Janeiro para 2021 prevê chamadas de aprovados no último concurso para soldados da PEMERJ. Então, o conteúdo dessa matéria eu vou deixar aí na descrição desse vídeo. Então, o texto sancionado pelo governador em exercício, que atualmente é o Cláudio Castro, tem previsão de convocações em concursos realizados antes do regime de recuperação fiscal. O Estado aderiu ao RRF no dia 5 de setembro de 2017. Dessa forma, a seleção para a PEMERJ, aberta há mais de seis anos, pode ser incluída nas convocações previstas. Além dessa forma, as chamadas só serão autorizadas para concursos que tiverem seus prazos de validade suspensos pela Lei 8.391 de 2019. O que também se aplica ao concurso de soldados da PEMERJ, que teve a validade sobreestada em função do estado de calamidade do Rio de Janeiro. Dessa forma, o concurso PEMERJ só poderá ter novas convocações até o próximo ano. Vale destacar que a LDO é apenas uma previsão de diretrizes orçamentárias. O governo ainda deve autorizar as chamadas e divulgá-las no diário oficial. Cerca de 400 aprovados aguardam a chamada para o curso de formação de soldados. A tendência, porém, é que esse quantitativo seja convocado até o final de 2020, como informado pelo secretário de Polícia Militar do Rio, Coronel Rogério Figueiredo. Então, abre aspas, faremos novamente a contagem de vacância para chamar os outros 400. De três a quatro meses, vamos conseguir finalizar as convocações, afirmou o secretário no mês de julho. Pela RRF, os estados, no caso os órgãos estaduais, só poderão preencher cargos que vagarem desde setembro de 2017, quando foi assinado o acordo fiscal com a União. De acordo com o deputado Bruno Dallaire, PSC, a Polícia Militar tem em média de 70 a 80 saídas de soldados por mês. Dessa forma, a corporação atingiria o total de 400 vacâncias até o final do ano, para a chamada dos remanescentes no concurso PMR de 2014. Então, essa aí é a informação. O novo concurso PMR de estar em pauta com 2 mil vagas. O novo concurso PMR de para-soldado só será realizado após chamadas dos remanescentes da seleção de 2014. Está rendendo aqui no canal, eu sempre falo sobre isso, né? A galera que fez o concurso de 2014. Eu acessei o site da Banca Exatos, que foi a última organizadora do concurso. Tinha gente de 2010, obviamente entrou, né, via judicial, né? Mas, fez o concurso. 2010 foi o ano que fui aprovado. E não entrei porque eu não quis, porque consegui coisas melhores. Mas você que tem um sonho de estudar para a PMRG, de passar para a PMRG, tem que estudar para ontem, que eu sempre falo aqui. Ainda mais você que é iniciante, para iniciante, o cenário está favorável. Porque você vai estudando aos poucos, no seu ritmo. Para o avançado também, é para o avançado também. Mas o avançado, né, vai estudando ali e tal, vai fazendo ali a manutenção e vai participando de outros concursos, né? Óbvio que eu sempre falo aqui no canal. Mas você que entra na PMRG, lembrando também que tem um prazo de validade para você fazer concurso da era militar. Tem prazo, tem limite de idade. Então você tem que aproveitar. Por que você não está na idade? Falo com muitas pessoas, muitas pessoas entram em contato comigo. E falam, quero fazer um concurso da PMRG e tal, tenho 20 anos, 24 anos. É a idade bacana para você fazer esses concursos. Porque quando você tiver com uma idade mais avançada, né, vai olhar para trás e vai ver. Poxa, eu fiz o concurso. Não entrei porque eu não quis. Tipo eu assim, passei no concurso e tal. Não entrei porque eu não quis. Eu não me arrependo de nada. Não chego e, poxa, era para eu ter entrado e tal. Eu fiz a minha parte, né? Fui lá, participei das etapas, testes físicos, antropométricos. Não entrei mesmo porque eu não quis. Mas aí tem gente que nem tenta fazer a prova, não estuda. E aí depois vê um monte de gente entrando, conhecidos, ah, fulano passou. Se eu fizesse a minha prova, passaria também, marquei bobeira. Aí fica se lamentando. Não é o caso aqui. Beleza? Então, ó, vai vir com muitas vagas no concurso. O concurso rende. Foi em 2014. Né? Tá rendendo até hoje. 2014. Tem, tinha gente, você acessar o site lá da Exato de Live, tem gente de 2010 entrando. Entrando, né? Foi publicado esse ano ainda, 2020. Então, fica atento aí quanto é isso aí. O concurso público fala, é um ativo trabalhando para você. Você tem que plantar a semente. Tem que plantar a semente. Que ela, uma hora mais cedo ou mais tarde, ela vai dar frutos. Então, ó, o cargo de soldado da Polícia Militar exige o ensino médio. A idade, né, de 18 a 30 anos. Sabemos que estava 35, mas voltou para a idade máxima de 30 anos. Altura mínima de 1,60m para mulheres e mínima de 1,65m para homens. Tem que ter a CNH, categoria B ou superior. Então, ó, o salário aí varia, né? Depois de formado, você ganha um pouco mais de 3 mil. Dá para resolver bastante coisa. Claro que eu não vou aqui falar, você vai ficar rico. Você fez um curso da PMR, já avise outros. Tá bom? É assim que funcionam as coisas. Tá bom? O concurso vai vir com tudo. Isso só vai se preparar. Só vai passar quem estiver preparado. Então, você tem que se preparar para onde? Como ele é falado? Estou aqui, ó, até com os dois livros que eu estudei. O concurso da PMR, ó. Esse aqui é Geografia do Estado do Rio de Janeiro, que vai cair na sua prova. Esse livro aqui está no edital anterior. É da Xiomara Sodré Espinola. E tem o livro do Cotrim, História do Brasil. Aí tem que pegar o edital. É livro de dados, pega o edital só estudar. Eu estudei por esse livro aqui também, na época. Que eu ficava andando para cima e para baixo com esses livros. Além dos outros também que eu tinha de português, né? O do Pérsio Santos. Ficava com a mochila grande. Ia para a faculdade. É assim que funciona. Estudava no intervalo, né? No trabalho, né? Estudava em ônibus também para esse concurso. Estudava na faculdade também. A gente se convidava. E é assim. Fui aproveitando as brechas para estudar. Então, quais são as disciplinas que você tem que estudar para o concurso da PMERG? Você vai baixar o edital anterior e vai lá na parte do conteúdo programático. Porque lá tem tudo que você precisa estudar. Já falei aqui no canal. Aqui passa as melhores dicas para você estudar para a PMERG. Você tem que estudar português. História do Brasil. Geografia do Estado do Rio de Janeiro. Sociologia. Recomendo até o livro do Pérsio Santos para você estudar. Direitos Humanos, Informática e Legislação de Trânsito. São sete disciplinas para você ter que estudar. Recomendo você estudar essas sete disciplinas da seguinte forma. Estuda três por dia. Estuda três por dia. E você foca na qualidade. Você tem meia hora disponível. Não foca na quantidade. Eu tenho que ficar estudando no post-lógio, não. Tem meia hora. Estuda meia hora cada disciplina. Você faz aí um círculo de estudo. Tem que fazer girar o estudo. Aí estudou aí português, história do Brasil e geografia do Rio de Janeiro. Estudou essas três disciplinas aqui. O que você faz? Estudou meia hora cada uma. Aí deu uma hora e meia. Aí você separa um tempo. Mais meia hora para resolver as questões dessas três disciplinas. Vai fazendo isso. É um bom começo para você começar a estudar para a PMERG. Então aqui no canal eu sempre indico os melhores materiais para você estudar para a PMERG. Os melhores. Esses realmente aprovo. Eu sempre estou aqui indicando. Deixo a pochila para download. Fica sempre disponível. E o preparatório em videoaulas. Aí você vê qual melhor te atenda. Ou se você preferir também, você pode estar estudando por conta própria. Pode utilizar o Google. Os livros didáticos, conforme eu tenho aqui. Né? Aí, ó. Então, não tem mistério. Né? Você pode conseguir esses livros didáticos. Na época, a diretora da escola aqui me doou esses livros aqui. Me ajudou muito. Você pode pegar o edital e arrumar com alguém também. Na época eu fiz isso. Tem que fazer acontecer. Leveu o edital. Estava com o edital em mãos. Falei assim com a diretora. Eu preciso desse livro aqui. Mostrei até o livro do Pércio Santo. Ela foi no dia seguinte. Estava lá dois exemplares do livro. Peguei o mais atualizado e devolvi o outro. É assim que funciona as coisas. Às vezes alguém da sua família tenha esses livros aí que está lá no edital. Né? Então, cai dentro que você pode conseguir uma das várias. Então, esse é o meu recado. Espero ter te ajudado. Bons estudos. Até a próxima. Meu contato você me deixou aí na descrição desse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!